Rebeldes islamitas do grupo Somar e Shebab mataram pelo menos 19 pessoas em um ataque contra um restaurante de Mogadiscio. Segundo a polícia, há mulheres e crianças entre as vítimas. Após uma forte explosão, homens armados invadiram o restaurante na noite desta quinta-feira. Os rebeldes Shebab, ligados à Al-Qaeda, reivindicaram o ataque. Quatro insurgentes morreram e um foi detido. O bairro da Praia do Lido, em Mogadiscio, onde aconteceu o ataque, tem muitos restaurantes, incluindo alguns de luxo. Os Shebab, expulsos em 2011 da capital somália e depois de seus principais redutos no centro e no sul do país, continuam controlando amplas zonas rurais. Os rebeldes executam operações de guerrilha e atentados suicidas contra os símbolos do governo somália ou da Força Militar Africana, que apoia o Executivo. Obrigado. 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 Obrigado.